O SBT Interior preparou uma reportagem, gente, que a gente vai mostrar agora pra você o seguinte, vai te explicar por que as pessoas têm tanta dificuldade pra atingir essas metas. Mas existem alguns macetes, algumas orientações que te ajudam a vencer essas barreiras. Vamos dar uma olhada. Nas ruas não faltam pessoas com boas intenções pra esse novo ano. Eu estou pronta pra entrar em um regime em 2018. Tô só esperando passar o ano novo. Comprar o meu carrinho, certo? Que já faz cinco anos que eu não tenho. Listar as metas já é uma tradição na família da Poliane. O que que tá na lista aí pra ano que vem? O carro novo, o apartamento, que eu já tenho uma casa, mas a gente tá querendo ver um apartamento pra tá comprando tudo. Ela tá desejando fazer balé, então já tá tudo incluído na lista. O problema é que tem muita gente por aí que se perde e deixa as promessas caírem no esquecimento. Mas por que isso acontece? De acordo com esta especialista em desenvolvimento pessoal, o grande desafio é mudar comportamentos e sentimentos que já estão enraizados na nossa maneira de ser. A gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente cresce, com quem a gente convive. E os pais, muito cuidado no que falam pros seus filhos. Então, um exemplo de crença limitante, comum. Ah, o dinheiro não traz felicidade. Então, se eu penso isso, automaticamente eu não vou ser uma pessoa que tenha dinheiro que vai ser rico, porque o meu cérebro vai entender que se eu ficar rica, eu vou ser infeliz. Nós estamos gravados 95% do que nós somos, está gravado no nosso modo automático. Então, eu sou programada pra ser quem eu sou. Então, pra eu ser quem eu quiser, eu tenho que me reprogramar. Não importa as suas metas de ano novo, todas dependem fundamentalmente de um único fator, você. A gente treina também pra ser uma boa profissional, a gente treina pra ter habilidade em matemática, a gente treina pra ser feliz. Nosso cérebro entende muito isso, entende muito imagem também. Então, colocar no papel o que você quer, a sua meta. Mas onde você está e o que falta pra atingir essa meta? E colocar o caminho pra meta. Então, o caminho pra meta é muito importante. Então, um exemplo, a vida saudável, o que eu preciso pra ter uma vida saudável? O que é uma vida saudável? O que eu tô fora? São metas curtas. Ao invés de eu pensar lá na minha meta a longo prazo, eu vou pra minha meta semanal, às vezes a minha meta diária. O quanto eu quero chegar a atingir no final do meu dia? O quanto eu quero atingir no final dessa semana? Então, o quanto eu vou juntar de dinheiro esse mês? O importante é manter o foco em pense em cumprir o que determinou pra si. Mas a dica principal é, sempre esteja aberto a mudanças. Paz, saúde, mais amor, que tá faltando amor ao próximo, é isso que a gente espera. E esse é o combustível, né? Pra que a gente consiga levar uma vida mais saudável, uma vida diferente e consiga cumprir as promessas. pra gente comer até, beri mesmo. É isso? O que eu estou fazendo?